Música Fala galera, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje um vídeo curtinho Tentando matar a Malenia, um grande boss do Elden Ring Só deixo me preparar aqui e quem lembra, quem acompanha o canal sabe que eu zerei o jogo no PC jogando em live E eu não passei pela Malenia, só que depois eu comprei o jogo no Xbox, estou rejogando aqui e gravei Pra vocês verem que sim, o Ruivo apesar de noob nesse Souls-like da vida, também consegue matar a Malenia Ou pelo menos tentar matar a mulher Vamos ver, eu vou deixar rolando essa introdução porque normalmente essas introduções de boss são sensacionais no Elden Ring Aliás, candidatíssimo ao melhor jogo do ano de 2022 Eu deixo isso a critério de cada um de vocês, mas olha só a qualidade dessa introdução da Malenia Eu deixo isso a critério de cada um de vocês, mas olha só a qualidade dessa introdução da Malenia So, assim eu estou Que eu compro aho Eu moro Minha alma é corralendo Na gelésia Minha almapança Minha alma Minha школia Minha 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 As I awaited... His return. Heed my words. I am Melania. Blade of Micola. And I have never known defeat. Ajuda, né? Summonar aqui o Mimico. Pô, agora vamos, hein? Mas pelo amor de Deus, a mulher vem que nem um touro, cara. Tá doida, mano? Bora lá. Bora que tá quase lá, hein? Quero ver agora. Bora que tá quase lá. Caramba, ela debulhou o Mimico com certa facilidade. Esse esquema aí de encher a barrinha... Opa, calma. Esse esquema aí de encher a barrinha de energia dela quando ela bate em você... É muito apelativo, cara. Você não consegue fazer nada, ela encosta em você e pronto. Já ganha um pouquinho de energia aí. Mas bora lá. É, realmente não deu. Mas tudo bem. Bora lá tentar de novo. Vai Malenha, vem tranquila aí. Você é grande, mas não é duas não. Opa, opa. Eita, minha. Nossa Senhora. Caramba, a mulher é realmente apelativa mesmo, hein? Você tá maluco, cara? E lá vamos nós. Vai, mulher. Agora que você tá até com asa. Quero ver. Chega aí. Eita, nós. Até as borboletas da asa da mulher são perigosas. Pelo amor de Deus. Vamos lá de novo. Embora mímico. Bora mímico. Vamos ver se faz alguma coisa, hein? Jesus amado, cara. Minha nossa Senhora. É quase impossível matar essa mulher. Meu Deus. Ah, não, 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 não Pior que agora eu acho que tava bom, cara O Mímico tava com bastante energia Putz, mano Bom, beleza, agora vai Eu vou deixar a batalha na íntegra aí pra vocês E agora tem que dar certo, né Não é possível, bora lá Mais uma vez Só vou me preparar melhor aqui Usar o que eu tiver que usar E bora lá, chega aí Malênia, sua danada E aí 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 Rapaz, que sensacional Essas cutscenes, né São riquíssimas em detalhes Assim, cara Muito, mas muito legal Eu acho que todas as introduções dos chefes São espetaculares, cara E da Malênia não é diferente não Se bem que aqui não é introdução, né É meio que uma passagem da primeira Pra segunda fase dela, digamos assim Mas bora lá Espera 10 segundos Resul howl E aí E aí São 15 segundos Fruz E aí E aí O que é a verdadeira horror? Agora, rot. O que é isso? 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 O que é isso?